Música 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 O Zinho, o Torei já E me faz curta O Zinho, o Zinho O Zinho, o Torei já O Zinho, o Torei já O Zinho, o Torei já E aí a jivação em be Ride em bocado E aí a jivação E aí a jivação O Zinho, o Torei já E aí a bija O Zinho, o Torei já Olha só Vez da pedra Vez da pedra Que droga, sem ferir, mas A que morir, a que morir